Um verdadeiro susto foi o que passou o morador dessa casa que fica na região do centro de Presidente Duta. O homem foi acordado após um veículo modelo Hilux atingir a parede lateral de sua casa. O morador não quis gravar a entrevista, mas contou para a nossa equipe que o susto só não foi maior, porque estava apenas ele na casa. De acordo com informações, o acidente teria ocorrido por volta de 4 horas da manhã, quando os condutores dessa Hilux fizeram uma manobra irregular aqui na pracinha central da cidade. O carro perdeu o controle e acabou atingindo esse portão e também a residência do senhor que estava dentro do quarto. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu nem com o homem da casa e nem com os condutores do veículo. O carro atingiu o portão desse condomínio e parou nessa viga de ferro e por pouco não derrubou a parede da residência. Os proprietários do condomínio registraram um boletim de ocorrência na tentativa de amenizar os prejuízos. A gente tentou registrar o BO pela internet e não conseguimos. Aí agora acabei de deixar meu pai na delegacia, ele foi registrar o BO e já temos fotos, o número da placa e tentamos tomar as providências cabíveis. A informação do que teria acontecido? Não, não. Aconteceu durante a madrugada. Meu tio que mora aqui perto, ele veio verificar o que houve. Entrou em contato com meu pai, mas por enquanto ainda está averiguando. Ontem, aparentemente, as pessoas estavam nervosas, ficaram abatidas, então não teve como conversar para averiguar tudo. Mas acredito que agora pela manhã as pessoas estejam todas com mais calma e a gente consiga conversar e chegar a um resultado do que deve ocorrer a partir de agora. A intenção é que seja formalizado um acordo para cá com os prejuízos, né? Isso, isso. É o que a gente quer, até porque o prejuízo aqui foi enorme, a gente perdeu a marquisa, a entrada, perdeu o portão metálico. O rapaz aqui do lado também teve o prejuízo aqui da parede dele e acertou a parte elétrica também, que acabou prejudicando. Então, a gente espera resolver. Nessas imagens que foram enviadas para a nossa equipe, mostra o momento exato do acidente. Observe, o carro faz o retorno, tenta desviar de um veículo que está estacionado e acaba perdendo o controle, batendo em seguida no portão. As imagens mostram ainda que cerca de seis pessoas saíram de dentro do veículo.